Isso aqui agora é porque essa fatalidade está desse jeito, né? Não consigo mexer direito, não consigo fazer quase nada. É horrível essa sensação de potência. Esse joelho aqui o médico disse que seis meses de tratamento. E esse no tornozelo não tem nada a ter, porque eu não fiz a cirurgia. Depois da cirurgia feita, que daí eles vão me dar um diagnóstico de quanto tempo mais ou menos vai ficar. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Ô vida pra dar voltas! Essa vida dá muitas voltas. Tenho falado aqui que muitas vezes você está numa posição privilegiada, está bem. E em outras vezes, pelos percalços da vida, você está na parte de baixo. Nós estamos aqui no bairro Citatura em Forquilinha para contar mais uma história de uma família, de um casal, um jovem casal, com duas crianças, duas meninas lindas, que de um momento para o outro teve a vida transformada. O Diego, pedreiro, carpinteiro, trabalhando para sustentar a família. Infelizmente, por um acidente de trabalho, despencou de uma altura a muitos metros. Segundo ele me falou, quatro metros. Despencou de um andaime, caiu, perna fraturada, o pé completamente quebrado, os ossos estão em situação complicada, passando por cirurgia. E acontece o quê? Trabalha por conta, recebe por dia, por semana. O acidente aconteceu, o acidente de trabalho. E esse rapaz que me disse que sempre assiste o Linha Verdade, e a esposa, a Priscila, me disse também, que eles assistem o programa e veem as pessoas com problemas serem ajudadas, e eles ficam com aquela vontade de ajudar. Inclusive, uma das reportagens que a gente fez aqui no Linha Verdade, de um cidadão morador da Barra Velha, eles se comoveram e ajudaram esse senhor lá da Barra Velha. Só que agora, o que eles nunca pensaram, aconteceu. Eles que queriam ajudar as pessoas, agora precisam de ajuda. E se viram na necessidade de procurar o Linha Verdade, como alternativa para tentar atravessar essa etapa da vida. Vamos entrar, o Diego está na cama, ele não pode levantar, a Priscila está aqui cuidando das crianças também. Então a gente entra agora aqui na residência para conversar um pouco, para que você conheça a situação do Diego. Vamos lá. E aí, Diego? Situação complicada. Olha só, vocês observam que é um jovem. Vamos ressaltar, deixar bem frisado, não é uma família pobre, não é uma família carente, necessitada. Só que agora é, não é? Pobre não, carente sim. Estão precisando de ajuda. Há quanto tempo nessa luta trabalhando como pedreiro aí? Aproximadamente uns 10 anos, um pouquinho mais, trabalhando com construção civil. Isso aqui agora, essa fatalidade está desse jeito, né? Não consigo me mexer direito, não consigo fazer quase nada. É horrível essa sensação de potência. Sensação de impotência. Você falava para mim ainda há pouco essa sensação de incapacidade. Como é que foi o acidente? Estava trabalhando, foi rápido demais. Rápido demais. Estava montando uma laje e só escutei o barulho. O barulho e o impacto. Foi só isso. E o rapaz tentou me ajudar, eu já não sentia as pernas direito. Até no momento, até achei que tinha perdido o movimento das pernas, porque eu não sentia as pernas. Não sentia, da cintura para baixo eu não sentia nada. Daí, depois, nas amores falaram que foi do impacto, da altura ali, foi do impacto. Daí, me levaram, tornozelo, meu tornozelo mesmo estava assim, parecia uma bola de futebol. Parecia uma bola de futebol, muito inchado. E o joelho que fraturou também. Fraturou o joelho. Uma perna e o tornozelo da outra. Tornozelo da outra perna. Você me falava sobre o seu pé esquerdo. Como é que estão os ossos ali? Esses ossos, essa perna esquerda aqui, estão completamente esfacelados. Esfacelados, esfacelados. Essa era a palavra que estava me fugindo da mente aqui. Os ossos do pé estão esfacelados. Agora você está em casa, passando por um período, e retorna para o hospital quando? Terça-feira. Terça-feira eu retorno para fazer cirurgia no tornozelo. Terça-feira, à tarde, eu retorno para fazer cirurgia quarta-feira. Você dizia que sempre gostou de trabalhar. Você não é um camarada de ficar em casa, é sempre no trabalho. Como é que está sendo esse momento de ser obrigado, pela circunstância, ficar dentro de casa? Horrível. Essa sensação de potência, cara. É isso. É horrível. Cara, eu sempre fui ativo. Sempre seis horas da manhã eu estava de pé, estava na luta. Quem me conhece sabe. O pessoal que conhece que não abre sabe que eu sou de trabalhar. Mas, puxa, é horrível, cara. É horrível. Horrível. O Diego dizia que, vamos colocar isso entre aspas, a sorte dele é que caiu de pé. É. Sorte que eu caiu de pé. Porque podia ter sido pior. Tivesse batido até o pessoal do SAMU, meus filhos, tivesse batido a cabeça, provavelmente não estaria aqui. Não estaria olhando essas crianças lindas aí. Não estaria. Eles é que estão me dando força. É a minha família que está me dando força. Porque sem eles não é nada. Não sou nada. Nossa, é horrível demais, cara. Horrível demais. Na verdade, esse é um detalhe da pessoa que trabalha por conta. Ela não é fichada numa empresa, como se diz na linguagem popular aqui. Porque a pessoa que ela trabalha com carteira assinada, ela pode ganhar um pouquinho por mês. Mas todo final do mês tem o salário garantido e tem as seguranças por causa desse fichamento dessa carteira assinada. Quem trabalha por conta, de repente, até ganha um pouco mais. Mas existe essa questão da instabilidade. Diego, como é que você está olhando para frente? Agora você disse, sempre gostou de ajudar, queria ajudar. Só que agora você se viu obrigado a pedir ajuda. Dizia que era uma situação meio vergonhosa. Eu dizia para ele, não é vergonha. Não é vergonha. Mas é uma necessidade. E a pessoa tem que lutar porque você vê as suas duas crianças aqui. E sabe que a fome chega, a comida está acabando. Como é que está a situação em casa? Eu recebia por semana. Daí a gente se programava assim a cada 15 dias. Só que agora está acabando tudo e não tem de onde vir dinheiro. É isso, cara. Não tem. A gente tem água, energia para pagar. A gente tem as coisas assim. Aluguel. Aluguel. E, pá, cara, é sensação de impotência. Impotência, sabe? Senti que não consigo fazer nada. Não consigo... O máximo que eu consiga é levantar as costas, assim. É só esse movimento que eu consigo. As pernas não... Cara, eu preciso dela para levantar a minha perna quando começa a arder. Da esposa? Da esposa. Eu preciso da minha esposa para levantar as pernas, porque senão... Paga a circulação do sangue e começa a formigar, sabe? Se eu sentir coceira na ponta do pé, eu não consigo ir até ali para coçar. É horrível. É uma sensação horrível, cara. É impotência. Olha, gente, um outro detalhe é que a Priscila, a esposa do Diego, ela trabalha também. Ela trabalha como costureira. E iria voltar ao trabalho agora. Ela estava de folga, estava afastada por um período. Iria voltar a trabalhar agora, mas não pode voltar a trabalhar, porque ela tem que cuidar dele que está em casa. Ele vai voltar para o hospital. Não se sabe por quanto tempo vai ficar no hospital para fazer esse tratamento, não é? E ela é obrigada a ficar em casa para cuidar das crianças também. Quer dizer, uma família onde o marido trabalhava, tinha o seu sustento, a esposa trabalhava, tinha o seu sustento, né? Aluguel para pagar, energia, água e comida. Porque eu conversei essa semana com um amigo meu, que ele ficou um tempo também desempregado. E ele dizia assim, Beto, o casal, o casal, ele enfrenta a situação, né? Agora, quando vê uma criança, quando vê um filho, uma filha pedindo um biscoito e não tem para dar, né? É, essa é a pior parte, cara. Isso aqui está mais me doendo, cara. Porque, pá, cara, eu sempre fui de trabalhar, cara. Não importava, não importava. Sempre fui de ir para a luta. Só que ver, saber que vai acabar e não tem de onde tirar, isso aqui está me doendo. Dói mesmo, dói mesmo. Eu sinto, a gente sabe, é situação, como ele falou, de vergonha, né? Porque cara de bem, trabalhador bem conhecido na região, né? Todo mundo aqui, todo mundo, a gente conhece, o pessoal daqui da região, a gente conhece tudo de obra, assim. A gente conhece tudo. Sempre viram o cara lutando, sempre viram, todo dia na luta. Mas agora está, pá, é complicado. Complicado. Situação é essa, a geladeira está ficando vazia. A Priscila, a esposa, me dizia que só tem comida agora até sexta-feira. Hoje é sexta, né? Só tem até hoje, né? Só tem até hoje a alimentação para o final de semana. Não tem mais comida em casa. Fim de semana não tem comida em casa. Tem que pagar o aluguel agora, nos próximos dias. Tem uma fatura de água que está atrasada, a energia está para vencer. Enfim, essa é a situação do Diego e da sua família. Ele é pedreiro e carpinteiro. Fica aqui um apelo, na hora que ele estava falando, me veio à mente essa ideia. Fica aqui o apelo de você que está assistindo agora o programa e que tem a mesma profissão do Diego. Você que vive a mesma situação do Diego. Você que é pedreiro. Você que é servente. Você que é mestre de obra. Você que é pintor. E trabalha por dia. Imagina você na situação dele. Que Deus o livre e guarde. Que você sofra um acidente que ele sofreu. E você que é pedreiro. Que é carpinteiro. Servente. Venha ficar na situação. Estenda a sua mão. Vamos fazer uma corrente solidária. Corrente do bem. Da construção civil. De pedreiros. De carpinteiros. De servente. De pintores. Para visitar o Diego aqui no bairro Saturno. E trazer alguma ajuda para ele. Ajuda financeira. Cestas básicas. Carne. Enfim. Para que ele possa passar por esse período. Você tem mais ou menos ideia do tempo que você vai levar até voltar à atividade? Esse joelho aqui o médico disse que seis meses de tratamento. E esse no tornozelo não tem data ainda. Porque eu não fiz a cirurgia. Depois da cirurgia feita. Que daí que eles vão me dar um diagnóstico de quanto tempo mais ou menos eu vou ficar. Ah, como é que você está imaginando isso aqui? Porque isso aí vai de seis meses para um ano. Como é que fica, rapaz? Cara, não consigo pensar ainda. O choque foi sim, sabe. Está horrível. Quando eu te falo, é uma sensação de potência, cara. Eu sempre fui de trabalhar. Sempre fui de correr. Sempre. Toda a vida, cara. Toda a vida. Sempre fui que... Eu só tinha hora para pegar. Sempre fui assim, cara. Trabalhador. Trabalhador. Deixa eu te ajudar, meu irmão. Deixa eu te ajudar, meu irmão. Tenho certeza que nós temos aqui nos assistindo agora. Tem muita gente. Ou tem muito pedreiro, tem muito carpinteiro assistindo o programa. Nós somos um programa assistido pela classe operária, pelos trabalhadores. Tenho certeza que essa corrente do bem, da construção civil vai ser formada. Você que é pedreiro, faz um grupo de WhatsApp só de pedreiro, só de carpinteiro. E adiciona no grupo essa nossa reportagem. A gente manda o link da matéria para você colocar no grupo de WhatsApp, de pedreiros, carpinteiros, enfim. Para que a gente possa ajudar o rapaz. Gente, não é pouco tempo. Seis meses, no mínimo. Uma perna. A outra perna, não se sabe. É um ano. Complicado. A Priscila tem que trabalhar. Eles vão ter que dar um jeito. É claro que eles vão se mobilizar também por aqui com a família. Para que a gente possa ajudar essa família a passar por essa situação e por esse momento muito complicado. Vamos acreditar, né, Diego? Vamos, João. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quer falar para os teus colegas pedreiros aí? Alguma coisa? Cara, é vergonha. É até muita vergonha, cara. Não tem o que falar. Não sei. Não sei o que dizer. Não sei. Seriamente, não sei o que dizer. Não sabe o que dizer. Você não diz e a gente fala por você. A gente fala por você. E eu sei que a gente falando por você, Deus, ele pega a palavra que a gente fala aqui. Pega o teu sofrimento, a tua vergonha de pai, de família, de trabalhador. Pega as palavras que a gente fala aqui e semeia no coração dessas pessoas maravilhosas que acompanham o programa Linha Verdade. Vamos ajudar. Tem um pix? Sim. Tem um pix. Coloca aqui embaixo o número do pix, aqui do Diego, para que você possa fazer a sua doação para ele. Sexta básica. Detalhe, sexta básica. Traz comida, traz carne. Sabe que a sexta básica tem esse detalhe, a pessoa. Ah, vou doar uma sexta básica. A sexta básica vem arroz, vem feijão, vem café, vem duas latas de leite, vem um litro de azeite, mas não vem carne. Tem que ter um franguinho, uma salada, uma comida, uma fruta. Tem criança aqui também. Nós contamos com você. Corrente do Bem da Construção Civil. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou o Beto Silva, para o Linha Verdade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você.